A aula de hoje é para te ensinar, para você aprender a usar os seus dados do serviço de telecom para fazer uma transformação digital no seu negócio, otimizar os custos, ou seja, melhorar o que você já tem. Para início, você precisa entender o que são esses dados. A gente pode chamá-los de Big Data ou Big Data, quando são muitos dados. Entenda que Big Data são dados. Imagine que cada ação, cada evento, algo que aconteça, ele representa algo. Então, aquilo, ele é gerado uma informação. Essa informação é a evidência que algo aconteceu, que algo foi utilizado no mundo tecnológico. É uma evidência, ou seja, uma forma de constatar que aquilo aconteceu. Na visão mais básica, é isso. E aí você pode ter uma compra, um acesso a um sistema, uma pesquisa, tudo isso é um registro, é um dado. E aí, dependendo de quem tem esses dados, você consegue ter um banco de dados, um monte de informações, que aí você tem o Big Data. Normalmente, esses dados, eles estão em computadores, servidores, na internet, e você tem essas informações. Para você entender um pouco mais do que é um banco de dados, Então, a analogia que eu raciocinei é mais ou menos o seguinte. Quando você estudava, ou se você ainda estuda, você faz ou fazia provas. Imagine que toda prova é na mão. Ou seja, você pega lá um papel e preenche as informações. Até em concurso público você tem provas. Só que, se você quiser analisar aquelas provas em um modelo, em uma forma que não é tecnológica, você, querendo pegar aquelas informações, você vai ter que olhar prova a prova, pegar as informações, tentar fazer algum resumo. Então, o tempo de você buscar essas informações é muito grande. Em um concurso público, por exemplo, você não vai conseguir analisar prova a prova. Por isso que, em sua maioria, eles têm gabaritos, que aí sim, existe uma tecnologia de banco de dados com as informações de quais são as respostas corretas. E aí, se torna muito mais rápido saber a nota de cada pessoa, de cada participante. Ou, em uma escola ou em uma faculdade, você consegue saber a nota sem esse sistema, porque a quantidade de pessoas é menor. Ou seja, o mundo ali é mais compacto. Então, entenda essa analogia de banco de dados mais ou menos dessa forma que eu acho que fica mais fácil de você entender. E quando você pensa em Big Data, ou seja, muitos dados mesmo, vou te dar um exemplo aqui prático, ou seja, sistemas mais robustos. O Google Maps, que faz a avaliação do trânsito em tempo real, em algumas vezes, você consegue saber onde tem trânsito e onde não tem trânsito. Ou seja, a velocidade das informações e os dados que existem são muitos. E aí você precisa de tecnologia para fazer essa tratativa. Um humano não ia conseguir fazer isso num tempo tão rápido. Outra ação que você pode ter uma ideia de banco de dados são os bancos, os sistemas financeiros, a bolsa de valores. Lá, existem muitas informações, muitos dados, e que precisam ter algo computacional, algo de tecnologia, para poder tratar aquelas informações. Você pode também ter, por exemplo, indústrias, fazendas, uma gestão, vamos assim, das plantações. Você pode ter lá qual é o item, como é que ele está sendo feito, como é que é o controle, qual é a manutenção, e que um ser humano ia demorar determinado tempo. E uma máquina, com aqueles dados, ele consegue muito mais velocidade para melhorar a colheita ou a safra. E aí você tem várias tecnologias que existem, por exemplo, com aqueles dados, pegando aquelas informações e fazendo algum tratamento. E um exemplo mais na sua frente é esse vídeo. Ou seja, eu estou passando aqui para você informações. Você está provavelmente no YouTube. Então, o banco de dados do YouTube, são vários vídeos, várias informações, ele sabe quantas pessoas acessaram o vídeo, qual o tempo de visualização. Então, existem muitas informações, é um banco de dados, com informações quase que em tempo real, dependendo do sistema, ou em tempo real. Mas entenda que o Big Data, a base de dados, ela é composta de informações e de eventos. Então, isso é o que serve como base para você utilizar em qualquer outro sistema, outro setor. E eu vou te mostrar como utilizar isso na parte de telecom. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro, eu vi uma palestra do Silvio Meira sobre transformação digital. Então, falar um pouco sobre essa palestra que eu vi via internet. As sete perguntas básicas que o gestor de telecom deve saber, no mínimo, sobre os seus dados, ou seja, sobre as informações que ele tem do contrato. E qual é a primeira análise dos dados visando otimizar os custos que todo gestor de telecom deve fazer. Pelo menos eu acho que ele deve fazer, no mínimo, essa primeira análise. É o primeiro ponto. Primeiro passo, primeira parte que você tem que fazer alguma coisa. Ou seja, você não consegue fazer muita coisa se você não fez esse primeiro passo. No meu raciocínio, é mais ou menos isso. Sobre a palestra do Silvio Meira. Ele fez uma palestra visando a parte da transformação digital. Ela dá certo nas organizações, nas empresas. Então, ele pesquisou e viu seis coisas, seis passos, seis fatores que fazem, que contribuem para o sucesso de uma transformação digital na organização conforme um documento, uma informação da Fujitsu, que é uma empresa. Silvio Meira, se você não conhece. Se não conhece, silvio.meira.com Você vai ver lá o blog dele. Tem muitas informações. Ele é professor, ele é cientista, ele é estudioso. E, no meu ponto de vista, é uma pessoa que dá muita informação no meio tecnológico de transformação digital. Visões de futuro. Mais ou menos isso que eu vejo, que ele traz muito dessas informações. Ele fez uma palestra no Festival da Social Good Brasil sobre transformação digital. Então, eu vi essa palestra, ela está disponível online no YouTube. Dá uma pesquisada que você consegue ver essa palestra. E eu vou até colocar o link aqui nesse vídeo. E, na palestra, existe, lógico, ele fala de vários setores, mas um ponto que eu achei interessante foi essa pesquisa da Fujitsu. Só para você entender também quem é a Fujitsu, tá? É uma empresa de tecnologia da informação e comunicação, TIC. E ela é com base, ela nasceu no Japão. No Brasil, você pode encontrar, principalmente, ela na parte de ar-condicionados. Mas ela também tem muita, vamos dizer, produtos e serviços voltados para a tecnologia. E existem, nessa pesquisa, alguns elementos que foram fundamentais na visão dos pesquisados sobre o sucesso da transformação digital. Foram 16 países pesquisados e as pessoas que preencheram foram 1.535 profissionais, executivos e gestores que são tomadores de decisão, ou seja, líderes em sua maioria, que responderam esse questionário. Nessa avaliação, foram identificadas 6 coisas, 6 fatores. Ou, na visão da Fujitsu, 6 músculos, que são algo, no ponto de vista deles e também do Silvio, que você pode trabalhar para melhorar essa transformação digital. Primeiro, liderança. Segundo, pessoas. Agilidade. Integração do negócio. Ecossistema. E valor dos dados. Esses são os 6 itens. Liderança. É você ter o comprometimento da liderança, ou seja, fazer com que seja top-down, de cima para baixo. A liderança trabalhando, fica muito mais fácil você fazer aquela transformação digital. E não só a transformação, mas todo e qualquer projeto, se você tem apoio da liderança, é muito mais fácil você conseguir implementar. Pessoas. Então, na visão do Silvio, ele entende que todos precisam aprender algo. E também, na Fujitsu, existe essa visão. Então, toda pessoa que precisa melhorar uma transformação digital, uma área, um setor, ele deve aprender coisas novas. E aí, se você quer aprender coisas novas na parte de gestão e teracom, tem o meu curso. Lógico, tem que fazer a propaganda, né? Mas isso é, por exemplo, o meu curso, a ideia é você realmente aprender algo novo. O Reduza Custo Todo Mês, você vai ter uma visão da minha experiência, de anos de prática. E, lógico, não só de uma operadora, de várias. Mas, fora isso, você tem diversos outros cursos, outras capacitações que você pode fazer, que encurtam o tempo de você melhorar algo dentro da sua organização. O terceiro ponto, que é agilidade, é você criar uma rede de inovação. Ou seja, melhorar a velocidade de tomar a decisão, ter agilidade nos processos, avaliar toda a questão de como está na empresa. A integração de negócio é você ter uma capacidade de competir no mercado digital hoje em dia. Existem diversos cenários e você tem que ter essa capacidade. Ou, como o Silvio diz, ou você codifica, ou você é codificado. Em outras palavras, ou você vai fazer algo inovador, vai sair na frente, ou alguém vai sair na frente e você vai depois. Existem essas duas visões. Ecosistema é você pensar na empresa, no meu raciocínio, como um só. Então, fazer com que todas as engrenagens façam com que a empresa ande em um determinado ponto. Ou seja, para uma determinada direção, para um determinado direcionamento. E aí, lógico, é difícil você fazer isso com áreas distintas, mas é necessário. Então, o ecossistema, se for pensando na transformação digital, algo que dê também agilidade ao negócio, que melhore a velocidade de tomar a decisão, você fazer com que todos tenham o mesmo direcionamento. Eu acho que é esse o principal fator. E a parte do valor dos dados é você aprender a utilizar esses dados da maneira melhor possível para gerar benefícios ao seu negócio, à sua empresa. Seja no seu setor ou vários setores, você tem que pensar à frente. Então, essa visão dessas seis coisas, elas fazem com que a empresa tenha uma transformação digital. E, no meu ponto de vista, ela vai só melhorar. Você trabalhando essas seis coisas só tende a melhorar o negócio. Se você pensar no seu setor, na sua área, e você já fizer isso, é o melhor, no meu ponto de vista, para fazer. Se você tem o seu gestor e a sua equipe, sua área, e você consegue fazer isso, é um projeto piloto. Ou seja, é um projeto que você vai começar dando certo, aí você pode expandir até esse conhecimento para outras áreas. se você não tiver apoio do maior cargo na organização nesse princípio. Mas você consegue fazer isso com o que você tem. Mesmo que você seja um estagiário, um funcionário a curto tempo na empresa, você consegue auxiliar, você tem potencial. Eu acredito que toda e qualquer pessoa, ela pode mudar negócios melhorando, visto que a empresa, um negócio, ele não funciona se não tiver pessoas. Então, acho que isso é o mais importante, o mais valioso em uma organização. E isso faz com que a empresa cresça ou não. Mais ou menos, esse é o meu ponto de vista. Essa palestra do Silvio, ela me deu essa abertura sobre as informações que eu já tinha visto. Então, ajudou a formatar, vamos dizer assim, alguns pontos. E agora a gente vai ver essa parte do sexto item das coisas, do valor dos dados, que eu acho que pouca empresa tem essa visão de valorizar os dados que já tem. As sete perguntas básicas que todo gestor da Telecom deve, no mínimo, saber sobre os seus dados, são as seguintes. Como os dados são gerados? Como é que existem eventos, ações e como é que elas acontecem? Então, você tem que saber como esses dados começam. Segundo ponto, como e onde os dados são coletados? Eles começaram. Quem é que coleta? Como é que existe a captação daquelas informações? Terceiro, quais são os dados que temos em mãos para trabalhar? Ou seja, você sabe como aconteceu, onde coletar? E agora, sim, o que é que você tem em mãos para poder fazer alguma avaliação? Quarto, onde ficam guardados esses dados? Quinto, que programas usam dados para tratamento? Então, você já tem as informações iniciais, quais são os dados, como é que ele é coletado, onde você coletou, e aí você para e usa os dados. Só que através de quais programas, quais funções, como é que você faz isso? Sexto, para que e como usamos esses dados? Então, você tem várias informações de serviços de Telecom. Como é que você usa? O que é que você faz com isso? Então, é raciocinar dessa forma. Se você não tem, no mínimo, esses seis itens, você tem que, nesse momento, parar e pensar nisso. São sete perguntas que você tem que ter na ponta da língua para poder dizer eu faço assim, eu faço assado. E o sétimo e último item de perguntas básicas é você está em conformidade com as regras sobre esses dados que você tem. Você obedece leis? Você obedece a área da empresa, algum setor, alguma ordem, alguma regulamentação de legislações? Então, você tem que ter cuidado com todos os dados que são utilizados. Existe também a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, como é que você usa essas informações? Essas são as perguntas básicas que eu acredito que todo gestor de Telecom deve conhecer. Se você não conhece, é bom você começar a pensar diferente e ter atenção para essas perguntas. Se você já tem algumas dessas informações, ótimo. Você já tem um passo à frente para melhorar o setor de Telecom e melhorar, principalmente, os seus custos e a agilidade na tomada de decisão. Primeira pergunta, como são os dados? Vamos entrar a fundo nesse ponto para você entender. Dado, ou seja, um dado, uma informação, é algo que foi gerado, foi utilizado. Então, o que é que acontece? Você contratou um serviço de Telecom, seja internet, seja voz, um telefonia móvel, telefonia fixa, e cada utilização, ou seja, você acessou a internet, você fez uma ligação, aquilo é gerado como um evento. Aquele evento, ele é registrado pela prestadora. Banda larga, em sua maioria, é tráfego de dados. Você tem lá o uso da internet. Telefonia fixa, você pode ter a voz que você utiliza, você pode ter serviços e você pode ter equipamentos. Na telefonia móvel, você pode ter voz, dados, serviços e equipamentos. Tudo isso são dados que podem existir nos seus contratos. Então, entenda quais são os dados, quais são as informações que existem, porque cada um desses tem um evento. Por exemplo, você pode ter um evento de cobrança de aparelho, você pode ter um evento de um serviço que foi utilizado, um SMS, um serviço de seguro de equipamento. Então, você tem alguns serviços, além do principal, que é voz e dados. E aí, cada tecnologia, cada serviço de telecom, você pode ter algo diferente. Como e onde os dados são coletados? Você hoje tem os dados que você utiliza nos serviços de telecom. Como é que você tem essas informações? Primeiro, os dados que são feitos, são utilizados pelas pessoas, eles vão para a prestadora e ela coleta essas informações e disponibiliza para você através da fatura. Então, a fatura é que, no meu ponto de vista, é o principal meio que você vai ter esses dados. Porém, eu acho que existem duas formas. Além da fatura, que você, lógico, se você for raciocinar comigo, você vai ter apenas 12 faturas por ano. Então, não é um trabalho que você vai ter que fazer todo dia. Você tem 12 faturas em um ano. Só que existem aplicativos de gerenciamento e monitoramento dos, principalmente, aparelhos celulares, ou, dependendo da situação, monitoramento da rede. Esses aplicativos, eles também podem gerar dados. Então, você pode ter informações diferenciadas ou complementares ou até iguais às que existem na fatura. E aí, você consegue também ter dados coletados e eles lá podem te servir de alguma maneira. Para você ter uma ideia, eu já visitei diversos clientes de telecom e eu já fui em empresas que elas não tinham a fatura com as informações. visitei e a organização tinha lá. Não, tem a fatura. E está aí. Qual é o uso? Como é que você vê aqui? Eu não vejo. E eu... Caraca! Beleza! Se você não vê, você não consegue fazer nada. Então, precisava tirar a fatura resumida e ela ficar detalhada para você ver o que foi utilizado, quem ligou para quem, qual foi o uso daqueles serviços, está usando muito, está usando pouco, o que é que está acontecendo. Ou seja, dados. Você precisa de informações. Então, você precisa de uma fatura detalhada. Outra coisa que aconteceu em alguns clientes. A fatura, se você agrupar, ou seja, botar várias linhas nela em alguns cenários, ela pode fazer com que você não veja as informações. E aí, da mesma maneira, você fica cego. É melhor você ter uma fatura que você tenha todos os dados. Se tiverem várias linhas juntas, ok, mas tem que ter o detalhamento. Se, porque as linhas estão juntas, não tem o detalhamento, separa, vê individual, vê cada linha, como é que ela utiliza. Mas você precisa ter o detalhamento e saber essas informações, esses dados, como é que você e as pessoas estão utilizando os serviços. Senão, você fica cego. Você está num voo sem saber para onde vai. Mais ou menos isso que eu acredito. Você só sabe que tem gasolina. Ou seja, você está pagando a fatura. Mas tem que saber para onde você está sendo direcionado. Terceiro. Quais os dados que temos em mãos para fazer qualquer tratamento de dados? Para fazer qualquer ação? Quais são os dados que hoje você tem dos serviços de telecom? Eu entendo que existem dois. Serviços contratados e dados de consumo. Serviço contratado, entenda que você vai ter na fatura, por exemplo, qual plano utilizado, quais serviços utilizados, qual valor que eles foram tarifados. Se teve ligação extra, se teve serviço extra, tem lá o detalhamento das informações. Cobrança por equipamentos e cobrança por serviços, normalmente administrativos. Então, essa parte de serviços contratados, você tem essas informações principais. Planos, serviços, planos, serviços, de forma diferenciada, mas também outras cobranças. E aí você tem, principalmente, essa caixa inicial que dá o marco do que tem contratado. O segundo ponto, que são as utilizações, ou seja, o consumo, você tem o uso de voz, o uso de dados, SMS, algum outro serviço. E aí depende também da tecnologia. É banda larga? É um serviço de telefonia fixa? É de telefonia móvel? E aí você avalia cada cenário em sua tecnologia. Mas você tem dados de consumo em todas. E você tem dados de contratação em todas. você tem que saber o que você está utilizando ou, no mínimo, você tem os dados contratados. Se for um link de internet, por exemplo, na grande maioria das prestadoras, ela não diz o que você trafegou. Mas você tem lá a velocidade, você tem o plano contratado, você tem os serviços. E aí, na telefonia móvel, telefonia fixa, você tem dados de consumo mais fáceis de serem vistos. Mas tem outros serviços. Se você utiliza um serviço de VoIP, um outro serviço de tecnologia, você tem que avaliar esses dois pontos. Contratado, e consumo. O quarto item é onde ficam guardados os dados. Você sabe que a prestadora vai coletar suas informações do que você utiliza o serviço de Telecom. Você sabe que você consegue ver na fatura. E você sabe que existem serviços contratados e utilização. Mas onde você, gestor de Telecom, guarda essas informações? A prestadora é com ela. Mas você? Eu entendo que existem duas formas. Você recebendo a fatura, você tem como guardar ela fisicamente, se ela vier detalhada, em um determinado local, ou digitalmente, num computador, numa parte específica. são as duas maneiras que você tem de pegar a fatura e guardar. Ou, se você tem um aplicativo de gerenciamento dos recursos, normalmente, você tem isso só de forma digital. Eu acho que você não recebe uma fatura com toda a utilização. Deve ser só por meio digital. E aí, você precisa entender. você guarda isso em qual sistema, você guarda essas informações em alguma planilha, você faz o que com esses dados. Ou seja, onde é que eles ficam guardecidos. Se você precisar, daqui a dois meses, desses dados, onde é que eles estão? Então, você precisa ter ciência e saber, e lógico, projetar onde eles são guardados. de preferência em um ambiente que não seja apenas uma pessoa que tem acesso. Que seja um grupo, um setor. Porque aí você não corre o risco daquela pessoa ser demitida ou acontecer algo ou o usuário daquela pessoa deu problema e não consegue mais acessar aquele arquivo. E aí você tem um grande problema se você precisar daquelas informações. Então, onde esses dados são guardados? Como é que você guarda essa informação? É um ponto importante que todo gestor de telecom deve ficar ciente e planejar, organizar como é que se faz e como é que se deixa isso funcionando dentro de uma organização. Quinto ponto. Quais programas você utiliza para tratar os dados que você tem dos serviços de telecom? Lembrando que você coletou as informações na fatura. Lá tem os dados de utilização, serviços contratados e você tem esse documento. Esse documento você faz algo? Primeiro ponto é esse. Se você não faz nada, beleza. Esse vídeo não é para você. Você não faz esse tratamento. Mas se você quer tratar ou se você já trata, você tem que entender como você faz isso. Então, exemplo inicial. Você pega a fatura e você pode, por exemplo, anotar em um papel as informações. Linha tal faz tal consumo. Esse serviço está fazendo isso e você anota em um papel. Ou seja, quais são os programas? Você faz um programa manual. Você bota no papel. outra forma. Você pode pegar aquela fatura que está normalmente em formato PDF e utilizar um sistema e converter aquilo para texto. Ou seja, vai para um bloco de notas e você tem lá as informações. Depois você coloca em uma planilha e trabalha aqueles dados. Então, existe mais um bloco de notas e uma planilha. Ou seja, um arquivo que você consegue utilizar tabelas e colunas e fazer um estudo das informações ou fazer uma auditoria. Então, é um programa que você também utiliza. Em outro cenário, você pode ter sistemas. Existem empresas que prestam serviço oferecendo sistemas que leem a fatura e já entregam esse relatório. Normalmente, em planilha. Só que você vai utilizar um sistema de um prestador de serviço para fazer isso. Então, entenda quais programas são possíveis utilizar. Se você não utiliza algum, é um cenário. se você utiliza uma planilha, se você faz de forma manual um arquivo em texto e depois com uma planilha ou se você utiliza um prestador de serviço. Esses são os meios que eu acredito que são os únicos de você pegar as informações de uma fatura e fazer algum tratamento de dados, fazer algum estudo. Pegar aquelas informações e gerar novas informações. Então, preste atenção quais são os programas que você utiliza e qual a segurança que você tem dessas informações. Sexto ponto. para que e como você utiliza esses dados? Você pegou as informações de consumo de serviços contratados do seu serviço de telecom. Você sabe o que isso tem na fatura, quais são os dados que tem na fatura, você sabe onde você trata, ou seja, é uma planilha, é um arquivo em texto, é só o PDF, é em papel, mas como e para que você usa esses dados? Se você não faz nada, é você viajar em um avião sem destino. Você só está com a gasolina lá pagando, mas você não sabe para onde vai, você não está usando esse dado para nenhuma inteligência, para nenhuma ação. Outra função é você pega aquelas informações e você faz um novo contrato, você avalia quais são os cenários, os custos e faz um novo contrato, ou você pode fazer uma renovação do contrato atual se for continuar com a prestadora. Outra ação que você pode fazer com esses dados é uma auditoria, quais são os valores que estão aqui, estão corretos, estão errados, o que é que está realmente igual ao que eu contratei. A auditoria nada mais é do que isso, é você confirmar as cobranças atuais se estão de acordo com o contratado. Outra forma de você utilizar os dados é você entender a cultura das pessoas, como é que elas utilizam aqueles serviços. E aí você consegue gerar ações. Exemplo, você pode gerar uma ação de conscientização se você está vendo muito uso de internet para que está sendo utilizada, é pessoal, é corporativa, utilize a internet de maneira mais útil ou estão tendo muitas ligações interurbanas ou locais ou a cobrar, faça ação de conscientização ou até treinamentos. Capacita as pessoas, ó, se você receber ligação a cobrar acontece isso, isso e isso e você orienta as pessoas e capacita elas sobre como você deve utilizar as informações e os serviços contratados. Mas para você chegar nessa decisão, você precisou ter os dados, captar as informações, coletar todos os dados, processar e aí sim utilizar eles a favor do seu negócio. Essa parte de uso dos dados eu acho muito importante. Quando eu trabalhei na TIM, eu fui para uma área chamada de Planejamento e Controle Comercial Corporativo e lá já existiam vários relatórios, várias informações para as visões de ver as vendas. Na prática era isso que acontecia e eu entendi que lá tinham muitos dados, muitas informações e você podia ter novas visões. então eu acredito que se você está como gestor de Telecom e você precisa apoiar ou um gestor ou coordenador ou diretor, você precisa dar informação para ele decidir. Em alguns casos ele pode até não saber quais são as possibilidades que você tem, mas se você começa a mostrar, você pensa no negócio que você quer melhorar o negócio, a empresa, você quer fazer com que ela prospere. Ou seja, você faz uma transformação digital se você não tiver nada ou se tiver alguns pequenos pontos que você avalia, como é que você transforma aquilo em algo melhor para a empresa? É você pensar um pouquinho fora da caixa, pensa no negócio, como é que você melhora? Se você parar para pensar, com os dados de Telecom você consegue fazer muita coisa, você consegue utilizar aquilo para diversas ações, diversas funções e aí cabe a você na sua realidade como é que é a organização, pensar em como utilizar esses dados da melhor forma possível, mas é possível você fazer isso com toda certeza. A sétima pergunta básica que todo gestor tem que entender é você está em conformidade com as regras coletando os dados e as informações de serviços de Telecom? Esse é um ponto que você precisa saber. Se você não pega as informações e não coleta, ou seja, você não tem acesso a fatura ou algo do tipo, é um processo, mas todo gestor de Telecom, no mínimo, ele deve ter acesso a fatura. Se for uma fatura resumida, ela não tem um detalhamento de uso, mas se for uma fatura detalhada, você tem lá dados que podem ser pessoais ou não. Aí depende da visão jurídica, depende da visão da sua organização. Por exemplo, você pode pensar, para você coletar essas informações, para ter lá o uso das linhas, você tem alguma regra de negócio? Existe algo que você não pode fazer ou que você deve fazer? Quais são as orientações do seu setor e da sua empresa e da sua organização? Se for liberado, não. Lá tem todos os dados de consumo e aqueles dados podem passar para qualquer pessoa. Tudo bem. Ou o diretor da empresa está lá com uma das linhas dentro da organização e essas ligações não devem passar para qualquer pessoa. É uma regra do negócio. Então você tem que ter cuidado com essas informações. Ou seja, quando você estiver utilizando aquela fatura, como é que você vai utilizar da melhor forma possível? e aí entenda as regras que existem na organização. Outra coisa que pode ter para você estar em conformidade com as regras é a LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela preza pelos dados dos consumidores, pessoas físicas ou colaboradores da organização. Então você tem duas vias, no meu ponto de vista, de tomar cuidado. E aí depende de como a organização fez todo o processo para aquele usuário utilizar aquele serviço. Se for internet, é mais fácil você não ter tanta preocupação a não ser que você monitore o uso de internet, quais são os sites que ele está acessando. E aí você tem que ter um documento informando para aquele usuário. Se é a telefoninha fixa ou telefone móvel e você pensa na parte de uso de voz, é para quem ele está ligando. E aí você tem que ter cuidado também. Tem algum documento informando que aquela linha, aquele número, aquele serviço deve ser utilizado de maneira pessoal ou corporativa? Precisa se entender isso para que aqueles dados da fatura não virem dados pessoais e você não tenha possíveis problemas se tiver algum vazamento ou algum tipo. Então, está em conformidade com as regras do negócio? Você precisa entender isso e aí pensar está em conformidade ou não está em conformidade? Se você não está fazendo o que as regras pedem, você precisa pensar e fazer. Se você já está fazendo o que é solicitado, documente. deixe isso tudo organizado e que todos fiquem cientes. Só existe a regra tal, já estamos fazendo isso. Pelo menos, passa uma confirmação para todos os envolvidos. Você precisa, no mínimo, confirmar que isso está sendo feito e deixar, pelo menos, algo documentado. É o que eu acredito que você precisa fazer para deixar as informações documentadas. E essas foram as sete perguntas básicas que todo gestor de telecom deve saber. Pelo menos, eu acredito que são essas sete. Se você tem mais algo envolvendo dados, alguma pergunta ou algum comentário sobre esses pontos, me passa, me avisa que sempre é bom a gente ou aumentar ou ajustar. Mas eu acredito que esses são os pontos mais importantes que todo gestor, pelo menos, tem que entender. Do básico a utilizar os serviços dos dados a favor do negócio. Eu acho que é o principal a ser utilizado. Pensando em qual a primeira análise de dados, ou seja, das informações visando otimizar custos dos serviços de telecom que o gestor de telecom deve fazer. Primeiro, eu tenho a metodologia reduz a custo todo mês que eu criei com base na experiência que eu já atendi alguns clientes, fiz algumas ações nas prestadoras de telecom, otimizando os custos. E esse curso tem dois pilares. No pilar negociação é o que tem o maior uso, vamos assim, de dados sobre os serviços de telecom. lá existe um módulo chamado Descobrindo o seu retrato. Retrato nada mais é do que o seu compromisso financeiro, ou seja, serviços, planos, contratados, o que é que é, qual é o compromisso, ou seja, a parte financeira, e o consumo, como é utilizado aquele recurso. Então, independente se seja a telefonia móvel, a telefonia fixa, a banda larga, todos têm os serviços, vamos assim, compromissos, os contratados, e o consumo que é a utilização desses recursos. Nesse cenário, você tem muitos dados. Quais são as informações que você pode ter? E a primeira análise que eu acredito é você utilizar esses dados a favor do negócio. Se você não usa, você está em uma situação que você está no deserto e você não sabe para onde você vai. Então, você não vai conseguir negociar, você não vai conseguir tirar um bom proveito de possíveis negociações, você não vai otimizar os custos. Você não vai pensar que na próxima semana, no próximo mês, você consegue reduzir custos porque um plano está de uma determinada forma e você tem uma oportunidade lá de fazer algo. Se você não tiver as informações, você não consegue fazer uma avaliação do seu retrato. E, além disso, ou seja, além das informações que você tem na fatura, no documento, você consegue adicionar mais informações que eu chamo de modelar o seu retrato. Então, entenda, você tem o retrato, você tem as informações da prestadora e você consegue modelar aquelas informações. Não só o que é entregue pela prestadora, você consegue adicionar novas informações com base naqueles primeiros dados que você recebeu. E eu acho que essa é a primeira análise que você precisa fazer como gestor de telecom. Por quê? Se você quer reduzir custos, o primeiro passo, a primeira ação é você saber o que você tem. Se você não sabe o que você tem, como é que você vai negociar? Como é que você vai buscar algo melhor? se você não sabe o que tem na sua casa, na sua empresa. O que é que você usa? Esse é o primeiro ponto. Então, tendo essas informações no seu retrato, o que é que você utiliza, como é que você utiliza também aqueles recursos, você consegue ver à frente. Ou seja, quais são os melhores planos, melhores serviços, como é que é a melhor utilização. E aí, com base nisso, você parte por uma negociação ou algo do tipo. Mas eu acho que essa é a primeira fase. Existem outras ações que você pode fazer. Esse é o seu retrato. Você pode fazer o que eu considero chamado um autorretrato. Ou seja, essa é a sua foto. Mas todo pintor, ele cria uma foto de você mesmo em alguns cenários. Então, qual é o cenário ideal? E aí, você consegue fazer nessa primeira avaliação que é pegue esses dados, tira um retrato, melhora esse retrato, ou seja, modela ele, faz com que ele seja com mais informações para você ter um poder de decisão melhor. Essa é a primeira etapa que eu acredito que todo gestor de telecom deve fazer com base nos dados que ele tem. Tá bom? Então, espero que você tenha aprendido a utilizar essas informações, os dados do serviço de telecom ao seu benefício para transformar o seu negócio. Se você não faz, pelo menos, dessas sete perguntas que a gente falou, você não faz alguma ou não tinha conhecimento, agora você tem. Se você não fazia algo, agora você sabe que pode. Se você já fazia, mas não com tanta informação, agora você consegue. Você tem sete perguntas que você pode utilizar no seu negócio hoje. Você pode terminar esse vídeo aqui e ir lá fazer. Então, é isso que eu acredito que você tem a opção. E, lógico, a primeira opção que eu acho de você melhorar os recursos é fazer esse primeiro passo, fazer esse retrato, buscar essas informações. e aí você já consegue no mínimo enxergar algo que você não enxergava. É como se você estivesse numa deblina e com as informações você consegue enxergar um pouco mais à frente. Essa é a ideia. E você, tendo essas informações, imagine que você conseguiu com esses dados enxergar alguns metros e fazendo o seu retrato, você consegue enxergar quilômetros à frente. Mais ou menos essa é a ideia que eu espero ter te auxiliado, te ajudado com esse conteúdo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Abraço. Fui. Fui.